E aí Ah E aí E aí E aí Se o Mark Tudo bem que é? Tem alguém atrás Tá, não sou isso eu vou aqui 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 e 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 escada meio aqui eu na câmera a quero a câmera e porra de encosta tá e 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 é que a mano olha esse blackbird cara é que eu já não acho que não é bem demais é quase janelão tinha blackbird eu vou lá eu tenho aí tem um monstro tem um monstro também então eu não vou não vou não vou não a marca é de você já pode até 40 segundos voamos e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.